Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Emanuele e você está convidado a participar da nossa aula de história. Então, separe o seu material escolar para suas anotações e vamos começar. O tema da nossa aula é o trabalho do historiador e as fontes históricas. Relembrando, na aula passada nós trabalhamos o conceito de história e também a importância de estudar história. Vimos também o trabalho do historiador, que é o profissional responsável por investigar e interpretar criticamente os acontecimentos históricos. Então, é sobre ele que nós iremos falar nesta aula. Qual o trabalho realizado pelo historiador? Ele é o profissional que tem como missão investigar, escrever e também analisar a história. O historiador, ele usa como fonte de pesquisa uma série de materiais. Podem ser fontes materiais e fontes não materiais, como, por exemplo, jornais, mapas, recursos audiovisuais e livros. O trabalho do historiador e da própria história é esse diálogo constante entre o passado e o presente. O historiador, ele tem a importante função de resgatar e preservar a memória dos povos, a nossa memória. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado, segundo a historiadora Emília Viotti. Então, é muito importante conhecer a nossa história para não cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Um acontecimento pode ter um sentido diferente para cada historiador. Eles também podem apresentar pontos de vistas diferentes. Entretanto, é muito importante que o historiador, ele tenha objetividade e também imparcialidade. Então, ele precisa evitar dar a sua opinião. O historiador, ele é comparado a um detetive. Ele está sempre em busca dos vestígios que foram deixados para escrever a história. Vamos pensar num grande quebra-cabeça, onde as peças estão espalhadas pelo caminho e ele precisa juntá-las e formar esse grande quebra-cabeça. Como um detetive, seu papel é investigar esse passado para saber o que as pessoas do presente, para que as pessoas do presente possam saber como viveram as pessoas no passado, certo? E ele vai utilizar as fontes históricas. Vamos saber o que são fontes históricas? É tudo o que é produzido pelos seres humanos, o que existe em decorrência da ação humana. Pode ser usado como uma fonte histórica. É todo o vestígio da vida humana, que é utilizado pelo historiador, certo? Entretanto, os vestígios só se tornam fontes históricas a partir do momento em que o historiador os estuda. Aqui tem alguns exemplos de fontes históricas. São visuais, por exemplo, as fotografias, as pinturas, os desenhos, os cartões postais, as escritas, fontes escritas, cédulas de identidade, os diários, as leis, cartas, as orais, que seriam algumas cantigas, lendas, entrevistas, da cultura material, como, por exemplo, os brinquedos, os móveis, as vestimentas. Além dessas, ainda tem a cultura imaterial, certo? Como, por exemplo, as festas, as danças, os rituais. Um exemplo para vocês lembrarem, o próprio bolo Souza Leão, o frevo, faz parte do patrimônio imaterial. Outros exemplos, como documentos textuais, os vestígios arqueológicos e fontes da cultura material, as representações visuais e os registros orais. Agora, é o momento de revisar. Vê o que você aprendeu na aula de hoje. Qual o nome do profissional responsável por investigar e interpretar criticamente os acontecimentos históricos, buscando resgatar a memória da humanidade? Quem seria esse profissional? Letra A, o arqueólogo? Letra B, o historiador? Ou letra C, o geógrafo? Quem marcou a letra B está correto e está de parabéns. Segunda questão. Para finalizar a nossa aula, vou deixar um desafio. Escolha três objetos do seu cotidiano para explicar porquê e como eles podem ser usados como fontes históricas. Queria agradecer a atenção de todos e até o próximo encontro.